A gente está chegando aqui na cidade de Entre Rios de Minas Vamos dar uma passada lá Pra gravar um pouquinho pra vocês conhecerem a cidade Quem nunca veio aqui fica conhecendo Quem já morou aqui vai lembrar da cidade Na época que eu moro aqui Vai vindo aí Está na BR, aqui na rodovia e já vai entrar pra dentro da cidade MG 270 Dá acesso à cidade Música É isso aí Amém. 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 E agora a gente vai sair da rodovia. Vai pra dentro da cidade. Se fosse pra continuar em sentido salmbrar. Só que continua na esquerda aqui. Cidade bem tranquila. Cidade interior de Minas. Estou chegando mais na parte central da cidade. Estou chegando lá. Não sei como ele, mas eu vouehCOM. Tchau, tchau. 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 A gente vai dar uma volta lá na Praça da Matriz. Vamos ver como é que é. Tchau. 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 Tchau.